Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander deve investir 2,7 bilhões em digitalização no Brasil e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Santander deverá fazer um investimento de 2,7 bilhões em digitalização no Brasil. O país responderá assim a 30% do investimento total de 2 milhões de euros, 9 bilhões, que o banco pretende investir na digitalização de suas operações neste ano. Estamos investindo em todos os países. No Brasil, temos ampliado projetos digitais, afirmou Ana Botin, presidente do grupo Santander durante a 18ª Encontro de Santander na América Latina. Além disso, a executiva disse que a plataforma superdigital será global. A fintech startup do mercado financeiro brasileira foi comprada em 2015 pelo Santander. A iniciativa, que tem por objetivo promover a inclusão financeira, já está operativa no Chile e no México. Queremos que a plataforma superdigital seja global. Isso é muito importante. A tecnologia permite beneficiar mais pessoas, enfatizou. De acordo com Ana Botin, as novas tecnologias permitem que o banco seja mais eficiente e possa baixar os juros. É o melhor que podemos fazer pela sociedade, completou. A executiva acrescentou que a digitalização possibilitará a inclusão de mais pessoas no sistema bancário da América Latina. A presidente Santander afirmou que o banco vê enormes oportunidades na América Latina em meios ao crescimento da classe média. De acordo com a executiva, o Brasil passou para outro nível depois do trabalho realizado nos últimos quatro anos. O país foi responsável por 29% dos resultados globais do grupo no fim de março. Se não está no Brasil, não está na América Latina, disse. De acordo com ela, o Santander continuará crescendo não só no país, como em toda a América Latina. Botin destacou a inclusão de 60 milhões de pessoas na classe média e a expectativa de um crescimento ainda maior desse grupo. Temos de crescer com maior igualdade, reforçou. O Santander está vindo com várias plataformas digitais. A gente viu nos últimos tempos o abre-conta digital do Santander, física e jurídica. Nós vimos o Santander lançando a sua super digital, mais moderna. Mudou o seu aplicativo também e agora eles querem que seja internacional. E tem também a Pi Investimentos. Já fizemos um vídeo mostrando sobre o Pi Investimentos. Aqui no canal, mais uma plataforma digital do banco. E assim o banco tende a expandir todos os seus produtos para a era digital. Isso é muito bom. Fazer cartões sem precisar ir no banco. Abrir uma conta sem precisar ir no banco. Fazer investimentos sem precisar ir no banco. Isso é muito bom porque nós estamos com a vida corrida. E isso ajuda muito. Qualquer pessoa hoje procura bancos mais modernos e mais eficazes nas suas operações. E o Santander está tentando fazer isso. Está certo? Esse foi o vídeo de hoje do quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.